Com certeza você já deve estar procurando o VivaVoz para colocar no seu carro para ninguém mais te incomodar quando você estiver dirigindo, ninguém te atrapalhar te passando uma multa e você também não atrapalhar ninguém, né? Porque a gente tem que ter, não tem jeito, tem que comprar. Na Goldline você vai poder comprar o seu VivaVoz, vai poder comprar o seu aparelho celular Motorola, porque eles trabalham só com a Motorola, tem acessórios também da Motorola, aí você compra, pronto, ninguém mais te atormenta. Aí você vai dizer, Jânia, mas como é que eu vou comprar o VivaVoz se eu não tenho nenhum aparelho? Então eu vou mostrar para você, dá um abraço para mim aqui, para você não fugir. Você também. Vamos lá que eu vou mostrar para você o Startac. Startac 6 mil, você vai fazer por quanto, Cleber? 509 reais. 509 reais esse precinho à vista? Isso, à vista. Mas se quiser facilitado, você facilita, aliás, tem planinhos de pagamento? Tem, até seis vezes. Até seis vezes, mas à vista é esse preço aí, 509 reais. Startac 6.500, quanto custa? 640 reais. Também o precinho à vista? À vista. Muito bem, agora que você já comprou o seu aparelho celular, com certeza você vai vir aqui comprar, vamos passar o precinho do VivaVoz para qualquer modelo do celular, né, Motorola? Quanto? 85 reais. 85 reais, também o precinho à vista. Exemplo de preço de um aparelho, DPC 650, por exemplo, com linha. Por quanto você faz? Por quanto? 10 parcelas? 10 de 123 reais. A partir de 10 parcelas, 123 reais. Às vezes já não tudo bem, mas eu já tenho o celular, já tenho o VivaVoz, eu quero um pager. Tem pager, não tem? Tem pager. O Advisor Gold, olha, ele tá aqui, o Advisor Gold, com um precinho bem especial também. Por quanto? 159 reais à vista. Ou quatro parcelas de 45 reais. De segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 6h, sábado, das 9h até as 2h da tarde, na Rua Machado, que tem curso 205, conjunto 62, que é pertinho do metrô Santa Cruz, não tem como errar. O telefone, quem vai falar? 539-3998. Fala de novo, 539-3998. Não fica.